Que ia fazer um programa, já tava tudo certo, né? Sim, mas quando eu vi a bicha, a confusão, eu peguei e disse Bicha, que é isso, mulher? Ela pegou e foi e disse É, Yasmin Eu digo, Yasmin, que é isso, mulher? Ela pegou e disse Mulher, a bicha, eu peguei Ô, bicha, quem foi isso, mulher? Ela disse Ó, não se meta, querida, senão a senhora vai comer o B.O. dela Vai dar um T.C.O.zinho, né? Sim, isso, pô, uau, né, querido? Que era pra dar mais bafão